Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Meus queridos, hoje vamos ter uma miniatura da escala 1x43, muito especial, muito diferenciado, vocês já viram aí no título, é de um tricampeão, nosso, é de Fórmula 1, e a qual não tem muita, como que eu posso te falar, muita mídia em volta dele, né? Mas é um tricampeão, é uma bela miniatura da Williams, né? Na época que a Williams estava desenvolvendo suspensão ativa, e aí depois em 91 a 93 aí, ela dominou 100% as corridas, né? Não tinha pra ninguém, nem o Senna não conseguia com sua, toda, como que eu posso falar, todo seu empenho, né? Todo seu conhecimento, todo seu arrojo, não conseguia vencer essas Williams, né? E é bonita aquela cor daquela Williams, né? Bem diferente de época, e de época, né? Nós vamos estar vendo essa miniatura em detalhes. Galera, deixa eu dar um recado rapidinho, mas muito rápido pra vocês, prestem atenção. Vocês notaram aí que a gente tá falhando aí nos vídeos todos os dias, eu tô sem carro, dois carros e tá sem carro, né? A Toro tá na revisão, depois não sei se eu conto pra vocês essa história da Toro aí, e num dia de frio ela não ligou, fiquei tentando ligar, ligar, zoou todos os bicos dela, mas graças a Deus tá na garantia, eles vão resolver lá, né? Eles arrancaram a partida frio da picape, e ela não liga, galera, no frio, no álcool, eu nunca vi isso. A X-Port que eu tinha, a Azul, também não tem mais reservatório de gasolina, mas você batia, ligava, porque tem uma vela lá que aquece, uma outra tecnologia que inventaram, meu, parece que é a gasolina, agora na Toro já não funciona. Não sei se a vela de aquecimento que tem lá a mais tava com defeito, não sei o que que é. A gente ficou tentando dar na partida, o carro não pegou, então tá lá pra arrumar por tempo determinado, só Deus sabe quando vai, né? Tá aí, já tá umas duas semanas, eu espero que no máximo mais um mês aí, ou menos, volte. O Astrão tá lá pra... aguardando a pintura, né? Já foi feito tudo, tinha que fazer, agora só falta pintar, né? Aguardando aí. Talvez esse final de semana, pinte ele. Se pintar, legal, é um conteúdo que nós vamos ter, né? E além disso, é um carro pra andar, né? Eu não sei carro, galera. Vou ver se eu consigo aí, esse sábado agora, tô gravando aqui na sexta, e já vou soltar pra vocês esse vídeo no mesmo dia, tá? Então é quase um ao vivo. Então eu vou lá na loja por o Rob, comenta aí se vocês querem vídeo da loja lá também, já faça um vídeo da loja geral, porque tem muita novidade que chegou lá, a gente tá até perdendo vídeos bacanas, porque tem muita miniatura nova que chegou lá, principalmente da escala 1x32, 1x43, tem bastante novidade que eu vi nos stories deles lá, né? Do Bruno, e eu vou ver se eu consigo esse sábado lá, vou de Uber mesmo, e trago as miniaturas pra gente ter conteúdo, né? Porque senão fica essa defasagem aí, pô, mas o que tá acontecendo, né? Então eu peço perdão a vocês, um pouco de paciência por essa situação, mas eu creio que a partir de segunda-feira está normalizado, tá? Me fornecer, né? Um carro reserva, né? Eu tô aguardando. É legal que a gente pode fazer um conteúdo desse carro. Ou eles vão me dar um Renegade, ou um Compass, ó. Talvez quem saiba o Compass Novo Puto 3 Turbo, a gente faz teste, anda, vai ser legal, né? Vai ser uns vídeos legais aí do carro alugado. Ou um dos carros da Fiat, ou Argo, ou um dos carros que eles têm lá da Fiat, um desses daí eles vão me dar, né? Eu não posso escolher, então, é isso que eu vou escolher. Eu tô aguardando esse carro reserva, galera, que a Fiat fornece para os clientes dela, que tem um carro zero quilômetro, né? Já faz uma semana e eu tô aguardando. Até agora, nada. Mas vamos ver aí. Por isso que até acabou atrapalhando meus vídeos, que eu fico aguardando um carro que não chega. E essa é a situação. Tá bom, galera? Me perdoa. Obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos. Abração, fica com Deus. E até o próximo vídeo, não. Fica aqui esse vídeo, que tá muito legal, galera. Fui! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Meus queridos, trouxemos para vocês, é uma miniatura que eu adquiri aí, acho que faz uns dois, três meses mais ou menos É uma linda miniatura, viu galera, ela é de nada menos, nada mais do Nelson Piquet Ela é baseada em 1987, foi quando ele ganhou o campeonato, foi o tricampeonato dele Olha que legal hein galera, que miniatura importante que nós temos aqui, da escala 1x43, tá? Ela é muito rica em detalhes, ela é toda de ferro, parte de plástico só aqui nas asas dianteira e asas traseira As rodas são de borracha, os pneus rodam livre, vocês vão estar vendo aí no decorrer do vídeo Então é uma bela miniatura e por coincidência, se eu não me engano, foi em 87 que o Nelson Piquet bateu na tamburelo E ele falou que já não foi mais o mesmo desde então, mas mesmo assim ganhou o campeonato Olha que legal né, tem uma bela história aí, uma bela miniatura E ela é uma Williams da Honda, FW11B Que miniatura bacana né galera Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês Eu deixei o LED ligado aqui, mas eu já vou apagar tá galera Olha só, só para vocês verem isso aqui, olha que bacana Pintado né, olha que perfeição A luz traseira ali, que na época era de neblina né Neblina não, de chuva né, quando chovia ligava essa luz aí Literalmente na época era para chuva Hoje em dia é para recarregar Quando está recarregando né, as baterias da Fórmula 1 e tal, dos carros né, dos motores Mas essa aqui antigamente, se eu tiver errado pode me corrigir Mas eu creio que é de chuva mesmo, porque só acendia na chuva Muito bacana né pessoal Olha o detalhe escrito Kano Na época impressora aí, câmeras né, máquinas fotográficas Olha só que bela miniatura galera Olha, deixa eu ver se eu consigo entender o que que é isso aqui É, não vou conseguir ver daqui Talvez vocês aí depois vão conseguir identificar Mas alguma coisa, deve ser alguma comemoração aí de 50 anos, por aí Olha só, pneu da Goodyear né O famoso pneu Sleek A traseira era mais larga e a frente era menor né Olha lá ó Entradas de ar, galera, que perfeição essa miniatura Olha lá, capacete O Nelson Nosso tricampeão É rapaziada, não foi só o Senna não O Piquet também foi tricampeão né Galera, às vezes esquece Olha só que bonita galera Que bela miniatura né Se eu falei alguma coisa errada aí Tá galera, quem é especialista Pode ficar à vontade aí e comentar né Galera, muito bonita né Fala a verdade, olha isso Deixa eu tirar um pouco desse zoom Aí Tá escrito ali no capacete Honda Muito bacana né pessoal É uma linda miniatura A parte de baixo Olha lá, escala 1x43 Dá pra ver aí Dá Olha lá, Williams Honda FW11B Galera, muito Mas muito bem feita essa miniatura Tá Claro, essa parte de baixo aqui também é plástico Tá, o resto tudo ferro Mas galera É uma bela miniatura Pra se colecionar Eu achei no Mercado Livre Tá Ô Leão, onde compra isso daí Galera, eu achei no Mercado Livre Eu acho que não tinha muita não Nem sei se vai achar É uma miniatura rara né Não é muito Como que eu posso dizer Não é popular né É uma miniatura mais clássica Não é tão popularzona Gosto do Senna que se acha bastante Mas olha É uma miniatura histórica Vale muito a pena ter na coleção E é linda Linda E é de um brasileiro Na Williams De 1987 Tricampeonato Uma miniatura muito bacana Pra você ter Adquirir na sua coleção Galera, fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto